Tá precisando de um PC foda? É na Blue Sky Informatic, irmão! Os melhores presos e o melhor atendimento. Link na descrição. Música Salve rapazes, deixa gameplays aqui pra mais um vídeo de MTA, GTA Multiplay aqui, mano. Bora pro vídeo de hoje, eu não sei o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, bora roletar no servidor. Vamos ver o que a gente acha de bacana aqui no servidor, beleza? Então se bora, rapazes! Música Bom galera, já tamo aqui no servidor daquele jeito pesadamente. Tá aqui, nossa mano, que calça é que é essa aí, mano? Importada das Arábia, parça? É das Arábia essa calça? É ou não é, ô? Das Arábia, caramba! Tamo aqui com o CJ grandão, né? O CJ tá grandão, ó, grandão. CJ tá GG hoje, mano, ó. CJ tá GG grandão. Bora trocar o personagem aqui, né? Colocar um personagem bacana, né? Uma skin bacana aqui, ó. Vamos ver que bacana... Eita, a primeira é o CJ. Primeiro é o CJ. Ah, quer dizer, a primeira é esse funkeiro, né? Olha só, tem esse carinha aqui. Mó chave do bagulho também, parça. Aquele jeito, vamos ver se a gente acha o motoqueiro aqui, mano. Vamos andar de moto aqui hoje. Então o senhor... Nossa! Nossa! A maromba tá por aqui, a maromba tá no servidor também, galera. Ó, zoeira. A maromba não. Não é a maromba, nada a ver com a maromba, mano. Se embora aqui... É a mulher do coringa, mano, parece, mano. Daquele jeito. Funkeirinho aqui de novo. Mais um funkeiro. Só tem funkeiro nada aqui. Mais um funkeiro. Um bravo do caramba. Nossa, esse aqui tá chave, hein? Nossa, esse aqui é da favela, mano. Nossa, tio. Tá porra, mano. E essa S10 com o são aí? Nossa senhora, mano. Que questão na S10, galera? Bom, rapaz, já tamo preparado pra subir na favela, entendeu? Já tamo aqui com o menorzão daquele jeito. Esse aqui é o menor. 17 anos o menor tem, mano. Eita, mano. Que louco, tio. Pera aí, não vai resolver essa fita aí, tio. Chega e bate em mim e sai correndo. Pera que não vai resolver essa fita aí, meu parça. Tá pensando que nós é quem, tio? Nós é, ó. Nós é da favela. Nossa, meteu o grau na lombada, né, gente? Você é louco, né, gente? É louco, né, gente? E se trombar, se viu, é fuga. E se trombar, é fuga. Ó, ó. Só fuga. Tá, é fuga. Nossa, assim, ó. Nossa, pulamos da... Nossa, mano. De grau, mano. Grau de meiota, mano. Tá porra. Mano, saca só o grauzão de meiota. Não, mano. O grauzão de meiota que chave. Vamos ver. É essa câmera aqui mesmo que fica chave, moleque. Vai. Vai, DG. Grau de meiota, moleque. Pra eles verem que você é hardcore, mano. Olha, acho que é assim, galera. Eita, tudo da hora. Eu fico saindo da meiota, mano. Pelo amor de Deus, DG. 10x0 pra meiota. Vai, DG. Vai, DG. Vai de grau, DG. Moleque, toma, moleque. Só faltou a música da meiota agora. É fuga, é fuga. Space Fox na madruga. É fuga, é fuga. Nossa. Se eu tô de falco ou de meiota, quero ver o velho me pegar. E se trombar, é fuga. Se nós trombar, só fuga. Se eu trombar, blazer, na madruga. É fuga, é fuga. Trombar Space Fox na madruga. É fuga, é fuga. Se eu trombar, high looks na madruga. É fuga, é fuga. Logo o radinho tá aqui do lado da cintura, mano. Vamos lá na favela resolver o bagulho lá. Vamos colar na favela, ver o que tá rolando na favela. Meiota, não tá braba, né? Daquele jeito. Não sei se é a da mais nova, não sei se é a mais antiga. Deixa nos comentários. E lembrando, se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. E bora pro vídeo de hoje, que é vídeo de meiota, hein, mano? Menação de meiota, radinho na cintura. Daquele jeito, pega. Perderam a moto por aqui, mano. Mano, tá faltando os armamentos, né? Os armamentos pesados. Cadê os armamentos pesados, deixa eu ter que pegar os armamentos aqui. Vamos aqui em armas, né? Armas, vamos pegar as armas aqui, né, mano? Tem que pegar os revólveres aqui pra nós ir correr atrás dos bagulhos. Tá ligado que nós é brabo, parça? Ó, MK, sei que lá, mano. Ventaradora, AK-47. Nossa, mano. Menação tá como? Mostra aí, Menor. Ó, ó. Nossa senhora. Grok na cintura. É Grok que fala, sei lá como é que fala, mano. Arma na cintura. Nossa, mano. O mapa pra que esse mapa aí, mano? Daquele jeito, ó. Ó, arma na cintura. Quer dizer, radinho na cintura, meota do lado do outro. Nossa, DG. Tá como? Tá chave, né, compadre? Tá chave, daquele jeito. Já muito aqui, ó. Ó, tô um armamento pra deixar na mão aqui agora, hein, mano. Cê é louco, cachorro. E o grau, DG? E o grau? Como é que fica? Vamos colar na favela do grau, né? Como? Mas chega na favela, como? No grau. Ah, toma. Toma. Toma, meota. Toma grau de meota, moleque. Mais grau, DG. Mais grau. Mais grau de meota. Toma grau, moleque. Nossa, nós chegamos na favela como? De grau, tio. De grau. Pesadamente. Daquele jeito, mano. Bora ver o que tá rolando aqui na favela. Se tem alguém na favela. Bora subir aqui na favela porque nós é... Nossa, mano. No Cristo Redentor do GTA, mano. Rio de Janeiro aqui, tio. Ó, ó. Daquele jeito, pica o Rio de Janeiro, moleque. Daquele jeito. Sobe aí, moleque. Nossa, mano. Tá porra. Vai cair de meota aí. A gente sobe as escadas de moto aqui. Pra você ver como que nós é chave, mano. Daquele jeito. Bora subir lá no Cristo, mano. Pra ir lá e ver aquele Cristo ali. Quero ver o Cristo. Mas como é que sobe nesse Cristo, doido? Tá porra. Não tem como subir nesse Cristo, não? Só as caixas d'água e tal. Da hora a favela, mano. Bem modeladinha, favela. Nossa senhora. Subiu um cara no pau ali, tio. No pau. No pau. Vamos ver isso. A gente não vai ser surpreendido por nenhum traficante, né? Porque a gente é traficante que já. Só que vai ter alguma guerra aí, mano. Entre os traficantes. Nossa senhora, mano. Uma favela que chave, mano. Vamos subir lá na favela, mano. Vamos subir na favela lá, velho. Olha só, mano. Só porque eu quero subir. Vou ter que subir de pé, galera, na favela. Bora subir lá. Bora subir de pé. Eu nem sei como é que sobe aqui, ó. Ah, espaço que sobe. Não é espaço, mas como é que sobe aqui, mano? Ah, eu esqueci, galera. Porque eu tô acostumado a jogar só no controle, mano. É shift que sobe, mano. Shift, aperta o shift. Daquele jeito vai com armamento, né, DG? Os caras chegam aí já. O que o cara pegou, mano? Não. Aí, moleque, ó. Vamos de armamento pesado, tio. Vamos de armamento pesado pra mostrar que nós é doido, tio. Daquele jeito. Apareceu aqui, ó. Apareceu gente aqui, ó. Nós já pipoca. Pipoca aí pra gente ver, vai. Nós já pipoca na Grok aqui já. Grok. Sei lá que arma que é essa aqui. Se eu sei que é uma metranca, sei lá. Aí não tá rolando nada aqui na favela, galera. Bora mudar de personagem. Bora pra ser o cara mais chave. Bora ser um cara chave. Ó. Quem tá ouvindo música aí? Vamos... Tá, porra. Achei uma meota aqui, galera. Achei uma meota. Vamos... Tô pulando aqui, mano. Tá rolando alguma festa aqui na quebrada aqui, mano, ó. Solteira. A onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba. A onda do beat vai se acaba. Nossa, mano. Tá meota do demônio. Essa meota tá andando pra porra. Tá dando um fluxo por aqui, galera. Tô dando festa por aqui, mano. Festa na favela. Cadê a festa da favela? Ó. Encontro na favela, galera. Os caras tão estralando o som aqui, mano. Cê é louco, DJ. Ah, cachorro. O cara não sabe ver estralando o som. Galera, vamos mudar de personagem. Vamos direto lá. Daqui a pouco essa moto some. Essa moto não é minha. Vamos lá pra praia. Vamos lá dar um rolê aqui na praia. Dar um rolê, chavear o bagulho. Tem que tá rolando aqui. Vamos com essa moto aqui. Essa moto é bem rápida. Tá gostosa de andar com ela, ó. 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 Mano, onde tá tocando essa música, mano? Mano. Essa música tá tocando na moto, mano. Sério mesmo, galera. Eu vou botar na moto. A música tá tocando na moto, ó. Ó. Tá porra, mano. Neguinho hardcore. Tá rolando encontro aqui. O que que tá ficando aqui? Fica 300... Ah, os caras tão arrumando o carro aqui, mano. Tá porra. Vou mudar de vida, mano. Vou mudar de vida aqui. Vou começar a arrumar meu carro também. Os caras... Ó aqui, mano. Os caras tão arrumando o carro. Vixe, polícia tá aí. Polícia tá aí. Camaro e tal. Policial chegou aí. Policial tá aí. Mano, vamos matar essa polícia, mano. Vamos matar essa polícia. Vou chegar aqui surpreendendo essa polícia, mano. Mas é doido aqui. Deixa eu pegar um armamento aqui bem forte. Vamos matar essa polícia, mano. Que nem você é da favela, tio. Mas é menor. Ah, ela morreu, mano. Ela morreu, mano. Tentou matar a polícia, ela morreu. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eita, porra. Eita, desceu. Morreu. Desceu. Morreu. Gente. Nossa, mano. Essa aqui é da hora, hein, mano. Essa ideia já é da hora, hein, mano. Bora pra praia, galera. Vê que tá rolando lá na praia. Galera, não vai do quê, mano? Nossa, o som tá alto aqui, tio. Você é louco, tio. Não vai de Montana, mano. Não vai de Montana. Nossa, Montana parece que tá com a roda Aro 13, perfil baixo. Aqui vai uma rodinha pequenininha demais pra Montana, pô. Não ficou da hora essa Montana, não. Vamos tentar trocar essa roda aqui. Deixar a roda um pouquinho maior. Porque, pelo amor de Deus, mano. A rodinha da Montana tá feia, mano. Upgrades. Vamos vir aqui nas rodas. Aí, eu coloco uma roda maior. Pelo amor de Deus. Nunca vi Montana, mano. Rodinha mó pequenininha. Nada a ver. Bora ajeitar aqui a nossa Montana. Vamos deixar com essa roda Santora aqui. Nossa, que brabo, mano. Nossa, ficou braba. E ela ficou meio bugada aqui, né, galera. E o que a gente tá fazendo? A gente vai tá... Mano, primeiramente, a gente vai testar a luz no som. Toma, tio. A gente tem som aqui pra pega, mano. A gente tem som. Ah, dois Piner aqui, mano. Dois Piner só. Nossa, o som da Montana tá meio fraco. Mas vamos com a Montana assim mesmo. Vamos montar ela aqui vermelha. Vermelha, vermelha. Vai ficar chave. A zona vai ser que cor, mano? Vai ser meio que preta, tá ligado? Meio que preta, fosca, mano. Tá ligado? Assim... Nossa senhora, né, gente? Nossa, a Montana ficou hardcore. Bora vir aqui. Nas rodas. Vamos colocar pra dentro aqui, né, as rodas. Beleza, moleque. Já desbugamos as rodas, mano. Já desbugamos as rodas na hora de virar. Vamos ver como é que tá. Na hora de virar. Tá meio que bugando. Vamos ter que colocar as rodas da frente pra dentro também. Vamos aqui. F5. Para daquele jeito. Fazer um trampinho aqui. Fechou, moleque. Vamos ver se ficou bom. É, ficou muito bom. Mas é bom, né? Mas é mesmo. Mais ou menos. Vai. Vamos ver se ficou bom agora. Agora ficou bom, galera. Agora ficou bom. A Montana ia tá virando normal. Estralar o som agora, deixa... Ah, moleque. Nós é belga no rolê de Montana. Daquele jeito pesadamente. De ladinho, de ladinho. Nossa, que hora. E agora? E agora? Toma grave. Toma mini grave, rapaz. Não chora. Chora. Sai perreco. E demora. Pra perceber que esse mundo não será. Pra perceber que... Então é isso aí, galera. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma ideia aí pra me jogar aqui no MTA, deixa nos comentários. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não deixou seu like, dê seu like. E muito obrigado pelo play. Tamo junto, mano. Você é louco, tio. O cara só batendo em nós aqui, mano. Você tá louco, tio. As ideias, mano. O bagulho é hardcore mesmo, doido.